Em breve teremos um grande lançamento de frente para o mar na Praia Brava, ao lado de Balneário Camboriú. É o cenário Praia Brava, localizado no canto norte, em um terreno de quase 30 mil metros quadrados, onde a torre irá ocupar apenas 27% de toda a área, totalmente integrado para a natureza. A FG, junto com o arquiteto Otto Félix, criaram um projeto único, com muito mármore, esquadrias que vão do chão ao teto e guarda-corpo estruturado em vidro para um melhor aproveitamento visual da natureza. Os apartamentos variam entre 3 e 5 suítes, com churrasqueira a carvão, e vão de 190 metros quadrados até uma super cobertura duplex, com 562 metros quadrados de área privativa. A valorização nesse projeto é garantida, não só pelo projeto único e luxuoso, mas também por todas as mudanças que terão aqui na Brava Norte. E as quatro principais são, revitalização da orla, o parque do canto do morcego, parque da Lagoa do Cassino e o novo acesso. Se você tem interesse em receber a tabela de investidores em 100 vezes direto com a construtora no lançamento desse projeto, entre em contato com a equipe da Felicita Imóveis.